Mulheres de Varzelândia, Manga e Januária serão homenageadas pela Polícia Civil durante uma ação social. Finalizando o mês dedicado à mulher, a Polícia Civil na Regional de Januária irá realizar uma ação comunitária nos dias 29, 30 e 31 agora de março. Quem vai falar mais com a gente é a delegada regional, doutora Lujandes Souza Pinheiro. Doutora, por que dessa ação? A necessidade de realmente nós, além de trazermos a comemoração, que ela é uma celebração em prol da proteção realmente, da conscientização das mulheres e dos homens acerca dos direitos da mulher e de evitar todas as formas de violência, nós entendemos por bem coligar com diversas outras entidades parceiras e realizar em três municípios que integram a nossa delegacia regional. Somos 23 municípios, então nós elegemos nessa primeira vez, nessa primeira edição, as cidades de Varzelândia, de Manga e de Januária. Então serão várias ações comunitárias e de efeito de cidadania, palestras, ações comemorativas, de embelezamento, ações na área da saúde, em que a gente visa realmente reforçar o papel e a importância da mulher na sociedade e a parceria nossa e de cada um desses órgãos e a preocupação no bem-estar e na proteção da mulher. No dia 29 em Varzelândia, no dia 30 em Manga e dia 31 em Januária, que vai ser no domingo, das 8 às 14 horas, e vai ser no Clube Jussara. Eu queria que o senhor fizesse um convite, as mulheres, quem pode participar? A entrada é franca, uma aberta a todas as mulheres, todos os públicos. Sim, é claro que o nosso foco realmente são as mulheres, mas estão todos e todas, principalmente convidados, para participar da ação que inicia dia 29 em Varzelândia, dia 30 em Manga e dia 31 aqui no encerramento em Januária. Todos os parceiros têm se preocupado bastante em levar com bastante atenção e carinho o melhor para o público que vai estar presente. Então tem atividade para todas as idades, várias apresentações. Aqui em Januária, inclusive, a gente vai contar com vários grupos folclóricos da região, quilombolas, que vão levar a sua arte, que vão levar a sua identidade e naquilo que é importante se fortalecer a proteção à mulher. Ok, doutora, muito obrigado e sucesso nos eventos realizados nessas três cidades. E nós agradecemos e esperamos a participação de todos. Vou conversar com a doutora Lujan, delegada regional da Polícia Civil, aqui da regional da Comarca de Januária.